Chuseiro! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de basquete, de entrevista, de curiosidade, de fofoca, de... A gente fez muita informação aqui, muita gente da hora. Aqui, na humildade, na humildade, a gente traz muita gente legal. E se fosse você, que gosta de basquete, jogador, jogadora, preste atenção nas coisas que a gente traz aqui. Hoje é um momento especial pra quem tá começando a jogar ou quem já joga basquete. Preste atenção, porque esse convidado sabe das coisas. Tá? Beleza. Então, antes de mais nada, como eu sempre faço, peço encarajadamente pra você já seguir as nossas redes sociais aqui, que a gente tem muito conteúdo da hora, também na humildade. E a rede social do canal Chua também, que tem muita coisa legal, tem vários cortes que a gente pode falar também. E também aqui segue a playlist do ChuaCast, porque já estamos nos... Passamos dos 30 já, tá? Na minha conta aqui, muito... Que eu sou de humanas, então eu só peço. Sim, Gabriela, já passou de 30. Passamos de 30, tá? E a Live Sports, porque sem eles a gente não estaria aqui fazendo esse programa maravilhoso, sem reação demais, nosso parceiraço. Muito obrigada, segue eles lá nas redes sociais, que eles acabaram, agora nesse momento, de fazer o Rally de Surtões, né? Que o negócio... É, então. O negócio foi top, tá? Eu sei que você tá vendo isso já faz... Já aconteceu, eu tenho um tempinho o Rally, mas ele tá bom. Mas tá bom, a gente tá falando aqui só pra aplaudir os meninos que eles arrasaram. Beleza? Quem mais é o nosso parceiro, quem lembra? Ah, não podemos não falar, né? Da KTO. KTO é a nossa parceira maravilhosa, site de apostas, kto.com. Tem aí o QR Code já na tela, então pega o seu celular, câmera, aponta aqui pra esse QR Code. Vai ficar direto lá. Tá aqui, Guilherme, tá aqui. É isso mesmo. Então já vai direto pra lá, faz o seu cadastro. No primeiro depósito você coloca o código GIOVA, aí você vai ter um bônus de 20% na ... Milhões! Mentira, mentira. E lá você pode fazer apostas em futebol, futebol feminino, vôlei, tênis. Mas qual é o nosso lema? É, o nosso lema é que a gente não fala de esportes menores. Então vai lá no basquete, basquete masculino, basquete feminino, tem muita coisa lá pra você fazer as suas apostas. NBA tá voltando, tem o Campeonato Brasileiro Masculino, Campeonato Brasileiro Feminino. A W. W. Tem, ô gente. NBB, enfim, tem tudo um pouco lá. BBB. É, então, ele tá jogando aí, entendeu? Ah, mas tá aí. Vai ter um campeonato adulto masculino também aí. Vai, fé. O feminino a gente já sabe que é LBF, o masculino... A gente tá na fé. Então tá bom, Guilherme, vamos. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Vamos, porque hoje, é o que a gente fala, aqui ele quer debater e quer trazer pra todo mundo todas as funções do nosso esporte. E hoje é uma função muito importante, né, que é a função do agente, Gabriela. Então a gente trouxe aqui o cara que domina as mulheres no mercado nacional e fora, principalmente. Tá, então é um prazer tê-lo aqui, Fábio Jardini. Prazer é meu. Uma honra ter você aqui. Uma honra mesmo. Era uma profissão que não tinha no passado, né? É. E de, sei lá, 15, 20 anos pra cá, ficou, diria que imprescindível, porque não tem como você fazer tudo da sua carreira sozinho, né? E depender do que... de ser uma Diana Taurasi ou de um Michael Jordan e as coisas virem atrás de você, né? Então... Ah, e é importante, né, Fábio, a figura do agente. É claro que muito olha pra gente só como, talvez, um broker, né? Um cara que negocia o contrato, mas não é só isso. Ou um achador de time. É, então é um negociante, mas não é isso, né? É, tipo, é também pra proteger. Tanto o atleta quanto o time também. Eu acho que só protege o atleta, mas protege o time também. Eu acho que no começo, Gui, quando eu tive entendimento do que era o agenciamento, porque não foi aqui no Brasil, aqui no Brasil nunca tinha se falado disso. Então eu tive a oportunidade de morar fora e lá eu comecei a entender como é que era. E era mais ou menos isso. Era uma coisa assim, eu falo com o clube, eu tenho a jogadora e a gente resolve o contrato. Mas com o passar do tempo, a coisa mudou bastante. Então, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar de negociação foi o Nicolas San José Garcia, que foi um cara que acabou sendo como se fosse um pai pra mim. Ele que me orientou desde o início com relação ao basquete. Então, a Érica de Souza estava na Espanha e a mãe dela estava numa situação muito complicada de saúde e ele falou, ah, vem pra cá pra tentar orientá-la, ficar mais próximo dela e desse apoio. A gente nem se conhecia muito, assim, bem pouco. E acabou que a coisa fluiu, mas assim, esse Nicolas, ele era marido da Helena Toniquido, que era uma grandíssima jogadora russa que veio jogar no Brasil. E a primeira contratação dele que ele fez pro time, eu acho que era a Ponte Preta na época, ele foi no orelhão do Taquarau, do ginásio, em Campinas, e ele falou que ele comprou umas 50 fichas, ligou pra Marina Ferraguts, que chamava da seleção espanhola, falou, Marina, tem isso aqui pra você, você aceita? Não tinha vídeo, não tinha nada. Depois mandou a passagem, não sei como, e ia aqui pro clube e falou, é assim, assim, assado. Mas assim, foi de fala, não foi, vamos ver vídeo, vamos ver coisas. Então, naquela época era muito mais isso, assim, a confiança que o clube tinha no agente e a jogadora no agente. Hoje eu acho que é o ponto principal ainda. Mas existem muito mais coisas, né? Eu, quando eu vou recrutar uma menina na NCAA, por exemplo, que é onde, como é que começa tudo, né? Eu tenho que me explicar, falar quem eu sou, de onde que eu vim, como eu comecei, e falar dos meus parceiros, antes não existia isso, então hoje, né, eu tenho, acho que nove parceiros do lado feminino, depois tem outros tantos no masculino que a gente está criando. Então, assim, você tem que mostrar tudo que você pode prover, tem que ter o lado de marketing também, né, porque quando a gente fala de meninas que vão para a WNBA, tem um lado de marketing que você tem que desenvolver também, relações públicas. Então, assim, é cuidar da pessoa como um todo, né, tem o apoio legal também, mas é tudo junto hoje, né? Não tem... É a vida da pessoa. Então, do mesmo jeito que a gente tem que ir para a faculdade, que vai trabalhar, que vai fazer um mestrado, coisas assim, o jogador também, a jogadora tem que ter esse... Todos os lados da vida, o psicológico, né, o corpo, assessorado por alguém. Então, eu vejo muito o agente como sendo a pessoa que monitora tudo isso. Existem empresas que são, sei lá, umas quatro, cinco empresas no mundo, que são muito grandes. Então, você pega, né... De agentes. De agentes. Mas elas são agentes de marketing também. E daí também tem a questão de atrizes, mundo fashion e por aí vai. Então, são empresas enormes e que dentro dessa empresa você tem todo o leque. É isso. Mas quem vai para essas empresas também são 40 jogadoras no mundo inteiro, né? Então, os outros, eu acho que é isso. Você cria um network muito interessante. Eu tenho que ter, por exemplo, um advogado na Espanha, um advogado na França, um advogado sei lá onde. É, não, tá, mas é porque você já está em outro patamar, né? A gente está assim, no sentido, você já tem uma grande equipe, não sei o que, não é. Mas, né, vamos começar. Como que você entrou no basquete, como a gente? Foi como a gente? Você jogou basquete? Eu joguei basquete. Eu jogava no Regatas, em Campinas. Jogava contra o irmão do Gui. Sério? Qual, dos? O Fão. O Fão. Ah, que legal! E daí eu joguei até... Porque meu sonho era ser jogador de basquete, né? E era uma coisa assim... Era isso ou nada, né? Aquela coisa de se apaixonar. Basqueteiro, né? E foi até uma vez que teve, né, encurtando a situação, mas teve um estadual que eu fui não sei aonde e eu não joguei. Então, quando eu voltei, eu falei, nossa, se eu não joguei no... Eu não sei quanto que era, sub-18, eu não lembro da categoria como eu chamava. Muda toda hora. Eu falei, ah, não vai rolar. Eu lembro que eu saí e falei, ah, não deu certo. Daí fui fazer propaganda e marketing na PUC e esqueci do basquete. Acho que eu fiquei tão magoado com aquela situação que eu não queria, por um tempo, falar de basquete. Mas, quando eu jogava, eu era de Campinas. Eu jogava contra a Paula, a Hortência, que tinha a Ponte Preta, que era o melhor clube do mundo. Não era só do Brasil, né? Downs Taylor jogava aqui também. Então, tinha as melhores russas, as melhores americanas. Então, era... E a gente jogava contra elas. E, por causa disso, eu fiquei amigo das meninas que tinham na minha categoria do clube. E daí, a Micaela, que era uma das minhas melhores amigas, ela foi... Eu estava trabalhando numa empresa e ela recebeu a proposta para ir para a Itália. Ela falou, vem comigo, que eu não sei falar inglês, não sei falar italiano. Eu falei, ah, meu inglês também é mais ou menos, italiano zero. Ótimo! Então, daí é isso. Deu pedido de demissão e fui. Mas, por um sonho, assim, eu sempre tive o sonho de morar fora. Mais do que qualquer outra coisa. Minha família nunca pôde me prover e morar fora. Claro. Então, eu vi aquela situação como sendo a única... Não a única, né? Mas a quantidade que eu queria ter. Então, pedi de demissão, fui para lá, fiquei lá seis meses. Mentira, três meses. Nesses três meses, porque ela foi para jogar o final do campeonato. Eu fiz um projeto de marketing para o time. Em inglês. Em inglês, que imagina como... Deve ter sido, devia ter guardado isso mesmo. Não importa, não importa. E o cara não falava inglês. O cara só falava italiano, o dono do time. Era um time de primeira divisão de lá. Eu deixei para o cara e falei, ah, vamos voltar para a vida real, né? Daí, depois, uma semana que eu voltei, ele chamou para eu voltar para fazer esse projeto lá. Mentira. Mas é engraçado, né? Mas o que era o projeto de marketing? Você ia... Desenvolver, trazer patrocinadores, desenvolver o basquete dentro da cidade. Hoje eu vejo... Eu acho que assim, a vida vai te levando e... Você pensa uma coisa, mas a vida é mais esperta e te leva para o outro lado. Óbvio. Ele não se interessou pelo meu projeto. Na verdade, ele viu uma pessoa que estava querendo aprender e fazer. Ah, lógico. E daí me deu a oportunidade. Então, eu fiquei mais sete meses, porque daí teve a temporada, né? Acabou a temporada, começou a outra. Fiquei sete meses lá. A CAE foi jogar em Como, que era uma cidade para o norte da Itália. Sim. E daí, quando ela voltou, ela estava sem a gente, não tinha ninguém para ajudar. Eu falei, ah, eu te ajudo, mesmo não sabendo, não tive contato com o agenciamento nesse período. E daí a Marielena, eu liguei para a Marielena Cardoso, que eu a conhecia desde sempre, assim, tinha uma admiração enorme por ela, tem. E pedi ajuda. Eu falei, quem é que é o agente que eu posso confiar para poder conversar e ver se a CAE pode trabalhar com ele? E foi o Nicolas que ela introduziu. E daí a gente começou. Então, na verdade, não foi por causa da Eric, foi por causa da Micaela que começou essa história. Daí eu fazia, eu lembro que eu comecei a trabalhar, então eu me escondia numa salinha, falava com as pessoas que eu tinha que falar e voltava a trabalhar. Era algo meio surreal, assim. E depois, não sei de quanto tempo, porque eu sou ruim de data, mas assim, acho que depois de quase um ano, aconteceu essa história da Erica, e daí aconteceu, a mãe dela veio eu falecer, depois eu acho que uns 15 dias. Daí ela me convidou para, na verdade eu tinha ido com ela antes para a Conérica, uma vez, ficava uns 15 dias com ela, daí teve essa situação, ela estava na Espanha, em Valência. E depois disso a gente virou irmão. A Erica é uma das pessoas, não dá para excluir, mas uma das pessoas mais importantes da minha vida, dentro e fora do basquete, porque ela foi aquela peça que me fez a grande mudança, de poder eu ter acesso a tudo que eu tive. Então a gente morou, acho que uns 8 a 10 anos juntos, entre Estados Unidos, daí foi Atlanta, San Antônio e Chicago, e a Espanha, entre Valência e Salamanca. Então nesse período, nesse tempo que eu morava fora, eu tive a oportunidade de conhecer todo mundo lá. E você já era agente dela, já? Você já virou agente dela? Eu, na verdade, era a pessoa que ajudava o Nicolas. Então, assim, eu não tinha esse rótulo de agente, na verdade é como se fosse um estágio. Eu fiz um estágio de 5 anos. Tá, beleza. Então durante esses 5 anos, assim, eu não recebi nada, ou quase nada. Então você tinha um outro emprego? Não, eu peguei o dinheiro que eu tinha com relação ao trabalho que eu fiz, para poder investir nisso. E daí, assim, eu tinha tudo, né? A Erika me dava a casa, eu tinha o carro dividido com ela. Na verdade, ela não dirigia, então eu tinha o carro. E ela me dava uma ajuda, eu não lembro quanto que era, 300 euros, 400 euros. E eu vivia com aquilo. Então, assim, eu estava investindo numa coisa que era o meu sonho. Claro. E eu imaginava que um dia ia mudar. E nesse período eu conheci muita gente, muita gente importante, né? Então... Porque precisa ter contato, né? Assim, um agente. É o essencial. É o essencial, né? E o trato também, né? Porque você é uma pessoa super doce, eu não sei o quê. Tem que ter esse trato também, né? É, Gabi, eu acho que cada um é de um jeito. E eu acho que cada jogador, a jogadora, tem afinidade com um certo tipo de pessoa. Porque, assim, tem agentes que eu tenho um ótimo contato, que eu acho que são pessoas... Que eu tenho o prazer de poder falar que são meus competidores. São pessoas lá fora que eu vejo que são... São pessoas que eu respeito bastante. Mas tem outros que você fala assim, meu Deus do céu, da onde que... Como que alguém pode confiar numa pessoa dessa? Mas o pior é que dá certo. É, e assim, desses piores... Claro, a gente não quer nome assim, mas o que um agente pode fazer que é o pior para um atleta? No sentido, assim, de... O cara está representando ele. A pior coisa que ele pode fazer, que pode prejudicar uma carreira de um atleta? É manipular. Porque, assim, a gente tem acesso a muita informação. Então, eu tenho jogador A e B. E tem o time X que está querendo os dois. Só que o B tem outra possibilidade também. Então, eu fecho o A lá, porque o B eu já vou poder encaixar em outro lugar. Então, você tira o poder de decisão da pessoa e você faz pelo ego, pelo medo, ou não sei, por qualquer outra razão que a pessoa possa ter. Então, é... Porque, assim, quando vem um jogador, né? Quando você parou de jogar, você já conhecia todo o mercado. Mas, quando você está no começo, e até... Não é nem muito começo, não. Depois de jogar 10 anos, mesmo assim, você não tem. Porque as coisas mudam muito, as regras mudam. Esse ano, por exemplo, mudou muita coisa lá fora. Então, o que você tinha de você poder no feminino jogar na WNBA e jogar na Europa, hoje, não é mais real. Mudou muita coisa. Então, assim... E as meninas, os caras, eles ouvem o que o outro está falando. Mas nem sempre que o outro está falando é verdade, ou é verdade para ele. Porque uma coisa que se encaixa muito bem para você, para ele pode dar tudo errado. Então, é... Eu te perguntei isso porque, assim, eu passei por esse tipo de situação. De ter o agente, ele estava escondendo... Eu não vou te perguntar quem é. Não. Em off, iria. Depois a gente fala. Mas, assim, na verdade, é o caso que é legal a gente discutir. Porque, assim, eu tinha mais de uma proposta e o agente estava insistindo nessa proposta aqui. Não, não, mas não tem a outra. Não, mas estou vindo daqui. Não, mas não tem a outra. E eu acreditei nele. E depois eu fui descobrir que tinha a outra. Então, mas tem coisas piores que isso, né? Isso, assim, fica um pouco na cara e mais cedo ou mais tarde você vai descobrir. Mas o problema é quando você passa as duas propostas, só que você já tendencia para uma. Então, você pode falar, mas esse clube aqui tem isso e isso que acho que não vai dar certo. Porque, assim, você é a pessoa que eles confiam. Exato. Não é... Se não for confiar na gente, vai confiar em quem? Nessa hora, não tem nem pai e mãe, porque eles não têm acesso a esse tipo de informação. Não é por amor, é a lógica do business. É o que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que, voltando à pergunta, a pior coisa é essa. Quando você manipula e entende que é respeito da sua vida e não da vida do outro. Tá, mas tem também nessa questão de... Não é manipulação, é também... É uma linha tênue entre a manipulação e a orientação. Porque, às vezes, você tem duas ou três propostas para um jogador ou uma jogadora, né? Só que você olha lá. Esse jogador está no começo da carreira. É importante para ela jogar. Então, tipo, esse time aqui vai oferecer um pouquinho menos de dinheiro, mas ela vai ter espaço para jogar. E esse aqui vai dar um pouco mais de dinheiro, mas ela vai ter que brigar pelo espaço. Você tem também essa linha tênue de falar, olha, eu acho que para você agora vai no menos dinheiro aqui, mas você vai ter mais espaço. Lá na frente você vai ganhar mais. Porque tem essa diferença. Outra coisa é falar, não, vai aqui, ó. Isso aqui, não. Só que não quer muito e tal. Isso aí está me manipulando. Aqui você está orientando. É difícil você ter essa sensibilidade também. E a gente aprende ao longo dos anos. Eu acho, né? Como eu te falei, eu não lembro muito de data, mas eu acho que eu estou trabalhando nisso. É no mínimo há 15 anos. Então, assim, eu manipulei antes. Não foi porque eu era um safado que queria... Era muito pela falta de informação também. Porque para você orientar, você também tem que ter experiência. E não é só saber como que funcionam os times. É o ser humano. Eu acho que é esse que é o grande diferencial de um agente, de ser um agente que fecha contrato para um agente que vai realmente mudar a sua carreira ou dar aquilo que você precisa para a sua carreira. E são nuances que você pega. E, assim, a gente está aqui no Brasil, mas você tem que ter nuances do mundo inteiro. Porque não adianta eu ser um ótimo agente no Brasil se eu não tenho contato fora e as meninas não vão conseguir ir para fora. Não adianta, por exemplo, fechar uma menina que só vai ter possibilidades de jogar na segunda divisão porque eu não tenho acesso à segunda divisão. Eu já tive antes. O meu trabalho fluiu de uma outra forma que eu não tenho acesso. Então, por isso que eu estou dizendo. Acho que tem cada pé para cada sapato. E daí é aquela pessoa que é o melhor para você. E não é demérito da outra parte ou não. E nem quer dizer que o fulano que vai começar na segunda divisão não possa subir a Erika Willey, por exemplo, que é a jogadora que a gente estava comentando antes. A Erika, ela é a sina das Ericas. Porque ela foi a outra pessoa que também mudou a minha vida de todas as formas. Eu assinei ela. Porque a história é assim. Nesse meio tempo que eu estava morando fora, eu fiquei muito amigo da Beck Hammond, da Delisha Milton Jones, da Lindsay Hartling. Então, foram pessoas que foram assim... Ficaram íntimas mesmo. Não era questão do basquete, mas a gente ficou amigo. E elas... Aí que começou a mudar. Porque elas começaram a falar para as amigas dela sobre mim. Então, assim... Porque um brasileiro não consegue. Eu, pelo menos, não conseguia. Não sei como seria hoje. Mas como é que eu vou chegar eu com o meu sotaque falando lá e a pessoa vai acreditar em mim? Em cima de um americano? Não é qualquer outra pessoa. Então, foi a palavra delas que começou a me abrir mercado. Daí eu desvinculei a imagem com o Nicolas, porque eu era o ajudante do Nicolas. e a situação foi. Eu estou dizendo isso tudo porque eu esqueci. Tudo bem, não tem problema. Não é que eu queria fazer uma pergunta. Ah, da Erika Willian. Ah, isso. Segunda divisão, primeira divisão. Porque a Erika, quando ela veio, ela ganhava 600 dólares em Porto Rico, numa liga que, na época, era medíocre. Veio através de uma outra jogadora minha. Eu não conhecia ela. Falou, Fábio, pega, porque ela é boa. Então, ela veio, jogou três anos no Brasil e, de repente, surgiu. Eu estava na hora certa, no lugar certo. Michael Cooper. Não sei se você lembra. Sim, Michael Cooper. Encontrei ele no aeroporto. Ele falou, você tem uma armadura? Eu falei, tenho essa. Mano, no aeroporto? Deu nada. Porque eu estava indo encontrar a Erika e, de repente, nem sabia que... Bom, fluiu. Eu liguei para ela e falei, Erika, você precisa estar em seis horas aqui em Atlanta. Ela falou, como assim? Eu estou indo treinar depois do Chico. Eu falei, você não entendeu. Você não vai treinar. Você vai vir embora que você vai... E daí começou. E a menina se tornou a All-Star MVP do All-Star WNBA. Então, assim, depende muito, é claro, do seu talento, mas é muito também da oportunidade que você tem. Não é... Sabe que um agente de basquete, ele tem que ter jogado basquete? Ou pelo menos ele tem que ter passado um bom tempo vivenciando o mundo do basquete como jogador? Eu não sei, para conseguir, para ter esse entendimento, você acha que facilita? Facilita, mas não é essencial. Não é essencial. É. É a mesma coisa, por exemplo, falar no basquete feminino que precisa ter uma pessoa que jogou para ser diretora, presidente da CBB, sei lá. Hoje eu acho o contrário. Você tem que ser uma pessoa muito boa dentro de uma empresa, uma pessoa que tenha qualificação. Tem outra visão, né? Mas é claro que ajuda, sem dúvida, porque você está lá com seus sentimentos, você sabe como que lê, você sabe as reações. Eu, por exemplo, um dos fatores que eu não joguei basquete, eu tinha muito medo. Minha mãe ficava na arquibancada e eu me tremia. Quem que vai virar jogadora desse jeito? Mas pelo menos eu entendo hoje, quando uma jogadora está apreensiva, e assim, não importa o nível, tá? Você acha que você jogou, você acha. Todo mundo precisa de ajuda, tem uns que se dão super bem, tem outros que não. Então, assim, aquilo que você vivenciou sempre ajuda naquilo que você faz hoje. Bom, vamos agora para ser agente hoje. Por exemplo, eu quero ser agente. O que eu precisaria fazer para eu me tornar um agente? Seja da parte, desde a parte informal, conhecer pessoas, enfim, até a parte burocrática, de licenças, que tipo de licença? Precisa? Precisa ter licença? Ah, tem algumas que precisa. Não, na verdade, precisa ter licença. Acho que ainda é Porto Rico e Suíça. A FIBA tem esses dois lugares, eles abrem... Não é digital a palavra, sei lá. Eles abrem o curso para você fazer a prova em um desses dois lugares. Para você ser filiado da FIBA. Tipo, a FIBA autoriza você ser agente. É. Então, daí eu fui para a Suíça, acho que eu fiquei dois dias lá, você faz um curso, depois você faz a prova. E depois disso, você é aprovado ou não. E daí, anualmente, você paga uma taxa para você continuar tendo a licença. A licença da NBA, por exemplo, eu tive através da FIBA. Então, como eu era já da FIBA, eles aprovam você. É outra coisa. Essa é totalmente separada. A W é totalmente separada de qualquer outra coisa do mundo. E hoje em dia, as federações... Porque daí é uma longa história, mas assim, a FIBA mudou o que o agente pode fazer, de onde pode receber. Mudou um monte de coisa, acho que faz uns dois anos. Então, por exemplo, hoje, eu tive que ir na Federação Húngara, fazer também um curso lá e aplicar. A Espanha está indo para esse caminho também. Então, é... Entendi. Então, todas as federações meio que estão exigindo algum tipo de credenciamento, vamos dizer assim. Você está com uma atleta que está aqui no Brasil e tem um time que está na Espanha, você não tem esse curso, essa certificação, você não consegue fazer... Daí vai a questão dos partners também, das pessoas que trabalham comigo. Mas só para finalizar, dentro da sua agência, você pode ter uma pessoa só que tem a licença. Entendi. Por isso que você tem muitos brasileiros, por exemplo, que não tem. Brasileiros aí fora também. Então, assim, eles se unem alguém que tenha licença para poder fazer os contratos e seguir. Então, dentro da agência, você tem que ter alguém. Mas se você quer ter liberdade de trabalhar com quem você quiser, você tem que... É porque eu disse que... Entendi. É que eu estava pensando que eu vou uma pessoa física só, sabe? Mas aí... Ah, entendi. Aí sim, a nossa empresa, a nossa agência tem... Está beleza. Então, daí na minha empresa, eu tenho os parceiros. Então, tem um turco, eu tenho um chinês. Entendi. E daí vai. Então, por exemplo, na China e na França, eu não posso fechar direto. Tem que ser um chinês e um francês. Então, eu vou através dessa pessoa. Mas mesmo, por exemplo, na Espanha, eu morei lá, conheço todo mundo e não precisaria. Mas você não faz o trabalho bem feito. Por mais que você tenha que dividir a comissão, você precisa ter alguém lá. Eu estou aqui do outro lado, se precisar que... Acontece alguma coisa, o falar também, por exemplo, na Turquia. Os turcos são muito difíceis. São muito complicados. Então, assim, você não tem a pessoa que fale a mesma língua, não no sentido de língua literal, mas no sentido, né, de saber como que faz. Entender a cultura. Você não... Você... Cedo ou tarde, você resolve o problema. Sim. Mas não é da forma como deveria ser para aquela jogadora ou jogadora. então... É um pouco mais complexo. Ah, legal. Pelo menos é organizado. E até mesmo, se você tem algum problema de pagamento mesmo, você precisa processar o time, vamos dizer assim, né, não você, mas a jogadora. Não recebeu. Passou lá há seis meses, não recebeu. Você precisa ter alguém lá. Como é que você vai fazer um... Você tem duas formas, Gui, porque você pode não ter alguém e você faz pela FIBA, né, se no seu contrato está lá o BAT, que é o tribunal da FIBA. Tá. Mas, na minha visão, você sempre tem que ter um agente e, na verdade, eu tenho mais que um agente, eu tenho um advogado em cada país. Porque, muitas vezes, o agente não vai ser capaz. O agente, ele soluciona quando é uma situação que pode ser resolvida na federação. Então, todo clube que vai começar o campeonato na Espanha tem que pagar um aval, que eles chamam. Sei lá, vou chutar um número, tá? Dá 100 mil euros, coloca lá na conta do clube, dentro da federação. Então, se o clube não paga, eles pegam esses 100 mil euros no final do campeonato e você aplica para aquele dinheiro que vai ser dividido entre todo mundo. Isso é Espanha. Na Itália não tem isso. Então, assim, eu tenho que ter um advogado italiano que possa resolver caso. Não conseguir. Muitas vezes, na FIBA, também, é complicado. Porque, para você começar um processo na FIBA, você tem que ter, no mínimo, 9 mil euros. Então, isso a menina tem para receber 5. Como é que eu faço? Tem como. Começar 9 e demorar 8 meses. Então, às vezes, é mais fácil ir pela via ordinária do país do que através da FIBA. Da FIBA. Entendi. Não, faz pergunta. Eu ia perguntar, tipo, coisas práticas de jogador, entendeu? Eu ia para esse lado também. Como é que um... Quais são os pontos principais que um jogador ou uma jogadora vai escolher um agente que ela tem que prestar atenção? E essa é uma pergunta. e como é o processo seu de recrutamento de jogadores? Muitas perguntas. Depois você repete. É, tá bom, tá bom. Então, vamos começar como que você recruta. Isso, beleza. Como eu recruto? Isso. Na verdade, por exemplo, são dois modos, né? Uma das meninas que já estão, saindo daqui, eu tenho uma reunião com uma jogadora americana da seleção americana. Ela quer mudar de agente e ela veio através de uma outra jogadora minha. Então, assim, é um recrutamento mais passivo. E a jornalisa o contrário, né? Tipo, ética nenhuma. Começa com C. Todo mundo pegando a seleção americana inteira. Vem, pode vir por esse lado, mas o lado mais normal, assim, que acontece mais é pela NCAA. porque hoje a liga americana, a universitária, não é só americana. Você tem muita gente africana, muita gente europeia. Então, assim, o basquete mudou completamente. Antes não existia isso, né? Antes, inclusive, eu dizia que não era bom ir pra liga americana. Hoje, não tem como fugir. Na verdade, é assim, é claro que cada um tem o seu jeito, mas, assim, é muito importante. O que eles podem prover pra você como atleta é surreal. Então, assim, eu espero, né, que, na verdade, mudaram as regras deles há dois anos. Então, antes eu não podia falar com elas até que se graduasse, não graduasse, se parassem de jogar. Então, quando o time perdeu, tá fora, daí eu posso entrar em contato. Hoje, não. Eu posso já entrar em contato, mas eu não posso pagar nada pra menina. Tem umas regras lá que você não pode fazer, né? E daí é isso. Primeiro, assim, é claro, né, eu vejo quem que tá se destacando. e depois eu vou na vida pessoal da menina, porque eu tenho um perfil. Às vezes eu olho essa jogadora e falo, não vai dar. Não vai dar química, porque vai esperar uma outra coisa que eu não posso dar pra ela. E você tem que selecionar também um grupo pequeno também de atleta. Hoje eu sei que você tá com uma equipe grande, assim, pra você conseguir mais... Porque eu penso que é uma coisa... É um tratamento pessoal pra cada atleta. então, assim, acho que você tem cento e... Sei lá, tô achando um número. Fica difícil também pra você dar essa atenção, né? É, você não dá, na verdade. O que acontece comigo aqui hoje eu tenho todos os parceiros, mas tem um cara espanhol que é meu parceiro, assim, direto, divide a empresa. Então, ele cuida de uma grande parte das meninas e eu cuido da... E vocês têm perfis diferentes? Ou vocês têm uma... Acho que eu tô também. É, tem que ter, né? É o que eu perguntar. Tem que ter, né? Tem que ser diferente. Não, ele é muito bom nessa coisa, assim, ele é muito rápido, ele trabalha na Federação Espanhola por 20 anos, então, e imprensa. Então, ele sabe muito mais desse lado, ele é um cara... como que eu posso explicar isso? Um cara mais da rua, assim, ele tem ideias, ele vai atrás, eu não, eu sou mais quadradinho e eu penso duas vezes, sabe? Excelente, excelente. É, então, vai indo. Mas, é, mas... Você acha que é importante, eu tô... Só porque, eu não quero... Você acha que é importante ter um agente, assim, você acha que atleta ou atleta sem um agente... Ou o atleta tentar se representar. Não, não, eu mesmo negocio. Eu sei que, óbvio que tem uns casos específicos que às vezes dá certo, mas, assim, a figura do agente, ela é muito importante na carreira do atleta? Gabi, ela é muito importante. Eu não quero falar que não dá, porque quem não tem... Não quer dizer que acabou a carreira, né? É, justamente. E, assim, quando a pessoa trabalha e aparece, os agentes vão atrás dessa pessoa. Então, mais pra você ser profissional e ter acesso a tudo que você pode ter, você precisa ter um agente. Até mesmo pelo fato de você focar no jogo. Focar no jogo, ter a certeza do que você está fazendo, ter um projeto de carreira, não é? Eles não sabem pensar onde que eu vou jogar no próximo campeonato. Eu estou falando isso porque, é claro, que a situação é ideal, né? Não é todo mundo que tem acesso e mesmo quem tem agente muitas vezes não tem acesso. Mas é que a oportunidade é criada das duas partes. você faz seu trabalho e você aparece e você se destaca e daí eu vou ter ferramentas pra poder também trabalhar nisso, né? Então, é uma junção das duas coisas que faz com que a pessoa tenha sucesso. Qual que era a outra pergunta? A primeira. A outra era o que o que um atleta ou uma atleta tem que ter atenção, tem que prestar atenção nos principais pontos na hora de escolher um agente. Tudo bem que você vai... Dicas rápidas. É. Eu acho que os agentes mais importantes as pessoas conhecem. Então, assim, você... Tanto pela web quanto por amigos que você você vai ouvir falar da pessoa. Mas eu acho que é ter esse tipo de conversa que a gente está tendo, sabe? Falar de tudo. E ver se você se sente bem com a pessoa. Primeira coisa, porque não adianta o cara ser o melhor agente se você não gosta de falar com ele. porque a gente lida com problemas... Eu já tive... Jogadora, não é brasileira, então não tem problema falar. Estava na Coreia do Sul e teve doença sexualmente transmissível. E eu tive que contar para ela, né? Se eu não tenho essa abertura, como é que eu vou chegar para uma menina e falar uma coisa dessa? Então, assim, se tem assuntos delicados... Porque é fácil falar das coisas que deram certo, né? Sim, claro. Você foi jogar na NBA, maravilhoso, mas mesmo jogando em qualquer lugar do mundo, você vai ter problemas e as coisas vão acontecer. Então, primeiro, você tem que ter empatia pela pessoa. E se você não estiver nesse nível, porque quando você está em um nível alto, os agentes que vão até você já são agentes que têm todo o resto de network e tudo mais, se não for assim, entender um pouquinho o que aquela pessoa tem acesso. Porque, às vezes, você tem um agente que possa ser pequeno, mas que o cara vai atrás, a mulher vai atrás e tenta fazer, e pode ser algo muito bom para você. Mas eu acho que é muito da energia, né? O mundo é feito de energia. É, lógico. Porque é um relacionamento, né? E eu lembro, a gente também tem o papel do... Não quero falar a palavra carrasco, mas, assim, quando... É do puxão de orelha também, né? Tipo, é da comunicação. Você tem comunicação com o time. Tipo, na hora que dá... Eu não sei, estou chutando assim. Tipo, deu alguma confusão, o time liga para você direto, fala, ó, não apareceu para treinar, está com um... Você falou uma coisa que agora eu pensei. O agente, na verdade, é a extensão da imagem do jogador. Não é? Exato. Porque tem uma pessoa X num clube e ela deu problema, porque muitas vezes o problema é nosso, não é o problema do clube. Claro, claro. Então, assim, o clube acreditar que eu vou falar com ela ou com ele e que a gente vai resolver e que a situação vai mudar, quando você tem um agente que ele é reconhecido no mercado e dentro do clube, isso ajuda muito. Claro. É porque eu já tive jogado, eu tive algumas jogadoras que eu deixei de trabalhar porque não tinha solução. Era água e vinho, mas tem outras pessoas e acho que a grande maioria, você não faz aquele problema que você quer fazer. depende da sua criação, depende do que você está vivendo, do lado amoroso, sei lá, depende de um monte de coisa. Então, uma ação que você passa hoje não denomina seu caráter a longo prazo. Então, eu acho que o agente é muito isso mesmo. Por mais que eu esteja assinado com o atleta, a relação que eu tenho com o clube é tão importante quanto. Quanto. Mesmo porque eu posso fechar portas para o atleta. Tem clube que pode falar assim, não, não quero trabalhar com esse determinado agente e esquece. Então, de novo, quando você não é uma exceção que você seja a estrela, o astro, você depende muito dessa pessoa que está falando. E aí, eu acho que uma, que é, que eu escuto muito o que os atletas vêm aqui falar e você falando, eu acho que primordial é a comunicação, entre o agente e o atleta. porque eu acho que às vezes ia colocar as expectativas na mesa, entender, ó, eu quero, sei lá, chegar na NBA, chegar na W, fazer, tá, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver onde você está treinando, essas coisas. Tipo, esse diálogo é primordial. É primordial e assim, depende da, no meu caso, depende da outra pessoa. Claro. Então, por exemplo, tem atleta, tem jogador que é falta ao dia, tem jogador que é falta duas vezes por ano, porque não quer ter esse tipo de, mas sabe que quando precisa falar, tá lá. Sabe, tem duas vezes uma mentira, mas assim, falo muito pouco, entendeu? Não é uma conversa sempre, porque tem pessoa que quer ter seu próprio espaço, então assim, eu falo muito mais quando tem um problema, quando tem algo surgindo, mas... E essa questão da realidade de expectativa, né? Chega um jogador, um jogador, você fala, não, meu objetivo é jogar na WNBA ou na NBA. E aí, ok, você é um bom jogador, mas você sabe que eventualmente esse jogador não tem esse potencial. Como é que ele dá com isso? Ou você não teve esse tipo de situação? Não, sempre tive... Gui, a vida responde, né? É. Porque assim, primeiro, quem sou eu para falar que a pessoa não vai? De repente, a pessoa não teve oportunidade, de repente, ela vai desabrochar quando tem 25 anos, eu sei lá o que vai acontecer. Então, nunca é do meu direito podar alguém dizendo que não pode ir. Mas eu falo que tem certos passos que você tem que seguir para poder atingir aquele objetivo. Então, e é um pouco complicado hoje, porque as pessoas se comparam muito mais hoje pelo acesso que elas têm à internet, aos jogos do mundo inteiro. ver fulano ou fulana jogando na W e falar assim, ah, eu sou melhor que ela. É fácil falar de fora. Exatamente. Lá dentro, vamos ver como é que funciona esse negócio. Então, assim, e tem gente que já saiu de mim, brasileira também, mas até um pouquinho mais americana, porque não gostou daquilo que eu respondi. Mas assim, no passado, eu ficava magoado, eu ficava com medo, eu ficava aquela coisa assim, e agora, vou perder todo mundo e não sei o quê. Hoje, é interessante ver que a grande maioria das pessoas, sei lá, umas oito, dez pessoas que fizeram esse processo, tem um carinho muito grande por mim hoje, algumas voltaram, porque assim, é o seu aprendizado. É, porque assim, o seu concorrente, ele muito, tem uma chance muito grande, a gente já sabe de histórias assim, que ele provavelmente vai chegar para o seu atleta e falar, não, mas você vai para a WNBA, ou para o atleta, você vai para a NBA, eu te garanto, né? E tipo, às vezes você não está falando o que o cara quer ouvir, o que a atleta quer ouvir, e você corre esse risco de perder. Você corre o risco de perder, mas, como eu te falei, em 15 anos, ou você aprende, ou você é estúpido. ou se dá morro em ponto de faca. Então, assim, eu já passei por essa coisa assim, de vender sonho, mesmo não acreditando naquilo. Hoje, eu não faço isso, porque se você, se a nossa relação for marcada pelo fato de que alguém falou para você que você vai para a WNBA, ou que você pode ir para qualquer outro lugar, e eu estou dizendo que você tem que passar por alguns passos, então, vai embora, porque não vai dar certo, entendeu? Porque a outra pessoa fica magoada, fica chateada, eu fico forçando uma situação que não tem, não dá. E daí, quando você olha o nome da pessoa no telefone, você treme. Você fala assim, vai vir outro problema, vai vir outra cobrança. Então, assim, problemas e cobranças, vem o tempo todo e está tudo certo. Mas quando você não solta, é a mesma coisa, qualquer relacionamento, marido e mulher, acabou o relacionamento, você fica prendendo, a troca o de quê? A gente tem que ter a consciência de que um dia, cada um vai para um canto e está tudo certo. Então, eu acho que é qualquer relacionamento do ser humano. Nossa, você seria muito meu agente, só quero dizer. Você seria muito a minha parte. Você seria boa. Não. Tudo bem, mas a gente podia conversar. porque eu acho que tem como, não quero colocar gênero aqui, mas eu acho que é diferente o trato também e certas coisas de demandas que as mulheres têm, que eu acho que os homens, que é um elogio também, porque homem também... Mas é diferente. É diferente, entendeu? Esse lugar que você falou é muito importante do relacionamento de entender quais são as demandas, as coisas, vamos bater um papo, vamos conversar, entendeu? Faz isso pra mim. É, mas os homens também, o Juan, que eu agencio, é um cara assim, que você olha, dois metros de cacetada, super forte, sei lá o que, mas é um cara que tá estudando gestão financeira, tá indo atrás, sabe coisas assim que você fala assim... Já vai dar um peso na boca? Já vai, já vai, já. Não, você não pode. Eu fiquei emocionado quando um atleta está prestando atenção nessa parte financeira. Não, mas é, porque debaixo da casca, né, porque assim, debaixo do corpo tem uma alma ali, tem a... Então, mas o homem passa isso, eu acho que é a dificuldade também, às vezes é essa de lidar com, eu vejo, porque às vezes você fala, cara, calma, sabe, tipo, não precisa ser, porque o atleta fica nesse lugar do tipo, ah, tô conquistado, tô duro, não, nada me atinge, não sei o que, e eu acho que é importante isso também. Eu acho que os dois, viu, Gabi, assim, eu não acho que tem muita diferença entre homem e mulher numa questão do agenciamento, mas, nesse lado, porque tem mulheres também, que são casca grossa pelas coisas que viveram, ou que, sei lá, que aprendeu a ser desse jeito. Claro. Mas, quando você mostra que não é assim, as pessoas se abrem, né, daí eu acho que é difícil. É, eu falo a mente disso, paciente, é, exatamente. Bom, você falou muito de, é, trabalhar fora, né, Europa, Estados Unidos, e no Brasil, como é que tá esse nosso basquete feminino, né, porque a gente hoje pega uma, uma liga feminina com oito times, é um mercado muito pequeno, como é que é trabalhar com o mercado brasileiro, aqui? Não, Gui, foi, é, muda bastante, assim, eu lembro que, sei lá quantos anos, sei lá, sete, oito anos, eu tinha dezesseis jogadoras americanas aqui, e dessas dezesseis, acho que umas oito da WNBA, então, assim, tudo bem que era restrito a dois times, mas, eram, dois, três times, era uma outra situação, assim, era algo que a gente tinha muito mais acesso, mas é sempre assim, dependendo do, daquele time que tem aquele patrocinador, e daí tem o dinheiro pra trazer, a gente tem uma coisa que é, claro que afeta muito a gente, que é a questão da, da moeda, tá, a gente fica muito mais caro, se os clubes brasileiros tivessem a mesma, um pra um, tranquilão, teria outro tipo de situação, é, eu acho que todos os clubes que existem hoje, são, assim, é de tirar o chapéu, porque, é, tiram leite de pedra, fazem coisas que, eu não teria condição de fazer, assim, de verdade, sabe, esse trabalho, ex-jogadoras, a Carla, a Natalinha, que, tem aquilo no coração e vai fazendo, mas, precisa, virar a chave, isso é algo profissional, e que não dependa desse tipo de coisa. A CBB, por exemplo, mudou muito, eu acho que, né, todo mundo fala, eu vi a entrevista da, da Alessandra aqui com vocês, você fez uma pergunta tipo, Paula e Hortência, por que que não, não pegou aquela, aquela, a onda, a onda, porque nunca teve estrutura, então, assim, surgiu a Paula, surgiu a Hortência, surgiu a Érica, as pessoas não sabem quem que é a Érica, e a Érica, desculpa, tem uma importância tão qual a Paula e a Hortência, a Érica jogou quantos anos na WNBA, a Érica foi, a Ostar três vezes da WNBA, então, assim, a gente não sabe, a gente não atualizou, e, e me irrita muito, quando, as pessoas trazem a Paula e a Hortência de volta, me irrita não com a pessoa, mas me irrita assim, poxa, já foi, elas são maravilhosas, eu amo elas, mas, assim, vamos atualizar, do meu pai Oscar, com todo respeito, eu falo, gente, de novo, tem que comemorar sempre, pelo amor de Deus, mas, assim, cara, cadê o resto? Eu comecei no basquete, acho que por causa das duas, assim, amo as duas, como amigo, mas, assim, quero falar, quero falar da Camila que está chegando, entendeu? Não quero falar da Oitência, que ela fez em sei lá quando, gente, para com isso, vamos, vamos para frente. Aconteceu comigo essa semana, alguém me perguntou no Instagram, não, mas, quando é que você acha que, esse Mundial aí, a gente vai bem ou, a gente vai ficar no caminho? Eu falei, mas o que que é? De novo, né? Desde Oscar e Marcel que a gente não vai. Eu falei, mas o que que é ficar no caminho? Aí, eu tive que falar, então, a gente foi quinto das Olimpíadas, em 2014, isso no masculino, foi no sexto do Mundial. Ah, não é medalha, ok, mas olha a competitividade da modalidade hoje. Cara, você está entre os cinco e seis do mundo, não é qualquer coisa, mas a gente tem essa mentalidade, essa culturalmente, a gente é muito ruim de esporte, né? E aí, a gente bateu muito nessa tecla com a Alessandra, até com a Roseli também, e veio, tipo, cara, a gente perdeu essa onda, porque não aproveitamos, Tipo, a gente era para ter milhares de meninas jogando, dos anos 2000 para cá. E não, depois deixa, não, deixa de lado aí, deixa de lado aí, tá nervoso, quebra o copo aqui. Você acha que a base do basquete feminino hoje está se mexendo, ou está muito difícil ainda? Não, está super difícil, não, é muito pobre, não tem, você tem, de novo, a mesma coisa do adulto, você tem pessoas que fazem, é uma pessoa, não é uma organização que faz aquilo, né? São várias pessoas unidas que tentam fazer o melhor possível, mas o que está tudo certo com essas pessoas também, o problema são o que a gente, é o que a gente não tem, né? Então, assim, como você falou, o Brasil é imenso, sabe quando você olha o mapa, deve ter aqui três pontinhos aqui, e todo o resto, tem que desenvolver isso, só que assim, Gui, eu também já, já não fico nessa coisa da ilusão, eu não acho que vai mudar nesse sentido, eu acho que a gente tem que ser esperto, e investir naquilo que já está pronto, então assim, você tem uma liga americana, que tem tudo que dá para você, para as suas jogadoras, eu se sou CBB, eu não sei o que está acontecendo lá do outro lado, e de novo, acho que a CBB melhorou anos luz, não tem nem comparação, mas assim, se eu estivesse lá, eu jogaria essa ideia, vamos trabalhar com, vou passar para a feminina, que fica mais fácil para mim, com meninas até 15 anos, da forma mais intensa possível, eu tiro um monte de menina, que vai jogar nos Estados Unidos, ou as que não podem ir para os Estados Unidos, daí vão ficar aqui, mas assim, não adianta eu investir, na sub-19, na sub-23, já foi, ninguém começa a jogar com 23 anos, mas aí nós compartilhamos, não é só no feminino não, no masculino também, eu também sou dessa, gente, o investimento é de 15 anos para baixo, porque, se você pegar a história, inclusive, de Paulo e Hortência, elas começaram a jogar no adulto, com 15, 16 anos, e se você pegar a maioria dos jogadores, começam a jogar já no adulto, com esses 16, 17, 18, vai, 22, você está fazendo uma sobrevida, então assim, você vai dar, sei lá, de mil, vai sair talvez um, quando nos 22 ali, na verdade, é mais cedo, eu acho que no mundo ideal, seria maravilhoso, é um mundo ideal ótimo, tem o 23, todo mundo joga, a gente sabe de tudo isso, toda, o que as ligas fazem, na Polônia, que você tem que jogar lá, tem que ter duas ou três, não lembro agora, subi 23, é tudo lindo, mas assim, pensando na nossa realidade de hoje, eu faria isso, eu, não vou citar nomes aqui, mas assim, já falei com uma pessoa, por que vocês não fazem isso, ah, porque daí a menina, se ela está na universitária, ela não serve a seleção brasileira, porque muitas vezes, o time universitário, não deixa ela sair, e a universidade tem esse poder, não é como o clube, que você é obrigado a liberar, é o preço que paga, eu também acho, não existe a coisa perfeita, entendeu, a gente tem que jogar com aquilo que a gente tem, mas esse é um pensamento, curto pra vista, vamos dizer assim, quer dizer, o cara ali, porque ela vai ficar na universitária, no máximo 4, 5 anos, se ela pegar um ano de red shirt, que ela não pode não jogar, quando lesiona, tem essa regra, só que depois ela tem a carreira inteira, pra servir a seleção brasileira, é isso que eu, que às vezes eu fico bravo, não gente, tudo bem, se ela não jogar 1, 2 anos na seleção com 22 anos, a gente tem que lembrar, que o jogador da seleção, ou a jogadora da seleção brasileira, que vai ter o papel da responsabilidade, é o jogador um pouco mais velho, então esse jogador de 21, 22 anos, ele pode ter um papel, ele pode, mas ele não vai ser fundamental, pra mudar um resultado de uma seleção, então por isso que eu acho também, é mais importante, às vezes, ficar 4 anos no college, mesmo que não venha jogar, ou, como o Gui Santos ficou lá agora, no Santa Cruz Warriors, não vem jogar 1 ano, mas você fica se desenvolvendo, e aí quando você vem, você ajuda muito mais a seleção. É porque foi o que você falou, você pega a estrutura, de quem já está pronto, a seu favor. Sim, não vamos, vamos citar dois extremos, mas só a Espanha, a Espanha tem mais de 400 atletas, na NCAA hoje, vocês tem noção do que é isso? Nossa, a gente está falando da Espanha hoje, sobre, de base, de povo, é muita gente, então, mas vamos esquecer a Espanha, porque a Espanha é a Espanha, pensa na Nigéria, você acha que a categoria de base da Nigéria é boa? Ah, pelo amor de Deus, não tem nada, só que por que eles são, entre os melhores do mundo? Porque todo mundo foi para os Estados Unidos, então, as jogadoras nigerianas que eu tenho hoje, não tem uma que não tenha feito cólera nos Estados Unidos, então, assim, é usufruir da estrutura que os caras fizeram, é o mundo que está assim, não é, baixou uma luz e eu pensei nisso, sabe, assim, está na cara. Mas eu acho que você lida diretamente com o atleta, você é a pessoa que está, óbvio, tem o técnico, tem o títico, mas você é a pessoa que mais está olhando mesmo, use o movimento do atleta, porque é óbvio, você está pensando na carreira dele como um todo, e às vezes faz sentido isso, porque às vezes as outras pessoas pensam em, tem outra visão, não quer dizer que é pior ou melhor. E sabe o que eu acho, Gabi, também, pensando não só do lado de quem vai brilhar e tudo isso, poxa, você tem uma experiência que os Estados Unidos possam te dar, como pessoa? Por que não? Sabe, é uma coisa impagável, volta aquilo que a gente já falou, você tinha dinheiro para visitar todos os países que você visitou, jogando basquete? Não. Não, e até mesmo, né, Fábio, às vezes, sei lá, por algum motivo não deu certo virar jogador. Claro, mas criou uma outra coisa, né? Você se formou. No pior de hipóteses, você recebeu diploma, né, que, claro. E sempre vai ter basquete aqui, o ponto é esse, não é que é mandar todo mundo para fora, não é nada disso. E só também, para dizer que eu não tenho nenhum interesse pessoal nisso, eu não ganho nada com as meninas lá. a Camila e eu, né, falando da Camila, eu vi num blog do basquete, né, sei lá, acho que oito anos atrás, que a Camila, uma menina de dois metros, sei lá de quanto de altura, ia para Portugal. Falei, meu Deus do céu, fazer aqui em Portugal, feminino, pelo menos, não vai dar em nada. Fui até Mãos Claros, falei com algumas pessoas que me indicaram para, me ajudaram a encontrar, eu morava nos Estados Unidos, quando eu voltei para o Brasil, fui para lá, e a Camila teve essa trajetória, né, de ir para os Estados Unidos e coisa e tal. Então, assim, sempre vai ter a menina, sempre vai ter o menino, no masculino, então, não tem nem o que falar, tem gente que... Então, assim, por mais que as pessoas possam ir para fora, sempre vai ter muita gente aqui também. Sim. O potencial é muito grande, então, é, né, essa coisa assim de que, ah, mas vai jogar todo o basquete para fora, não é. E outra coisa é o mundo hoje, né, por que a Paula e a Tensia ficaram tão famosas aqui? Porque elas jogavam aqui. Hoje ninguém joga aqui. As que, né, tem esse nível, jogam fora, porque pagam muito mais, porque tem a WNBA, que antes não existia, então, a nossa forma de criar um ídolo mudou. Então, a Camila, por exemplo, quando veio aqui no Brasil, dá entrevista, começa a criar o nome dela, vai fazer, né, todo o trabalho de marketing, para poder ir assim, assim evoluir. Porque puxa também, vai puxando as meninas também, é importante ter a figura da Camila, como um todo, porque vai... Fica mais acessível. Fica mais acessível, porque a Alessandra falou isso, ela falou assim, as meninas não vêm para o basquete, e a Camila é uma pessoa que pode chamar e achar. É importante, quando as pessoas vão jogar fora, porque volta, por mais que a experiência seja minha, eu passo para quem está do lado. Sim, compartilhar. Exatamente, exatamente. E isso não é forçado, né? Tudo que você faz, eu lembro a Clarissa, uma vez que ela... estava em Chicago, e a Cap Pondexter, uma vez, eu estava vendo o treino, e a Cap falou assim, aqui a gente não anda, aqui a gente só corre, porque ela tinha feito, acho que uma bandeja, e ela foi voltar para o final da fila. E a Clarissa foi andando, e a Clarissa é uma das pessoas que mais treina o bicicleta, que eu já conheci, né? E a menina falou isso, ela notou que realmente lá ninguém anda, ninguém fica parado, é muito intenso. Aquela coisa do, a menina caiu, já vem outras cinco para pegar, vem outras quatro para pegar a menina. Na hora, porque esse tipo de cultura, cria-se a mentalidade de time, cria-se a mentalidade vencedora. Então, quando você tem acesso a esse tipo de coisa, você é obrigado a passar para os outros, que não tiveram essa oportunidade até agora. E a Clarissa, ela fez isso, lembro que na seleção, ela começou. No começo, que chata também, me deixa fazer do jeito que eu quero, mas depois você vai pegando a coisa. Então, acho que é isso. Eu falei, ele ia ser meu agente, ou se não agente é só para ter papo, meu agente de bater papo. Você não agencia não é... Bate papo, bateção de papo, a gente bate papo. Podcaster? Podcaster? Pronto, já vamos com o outro branch. Aí vem a resposta, eu não agencio, mas eu sei quem agencia. Aí você caiu, tá vendo? É pronto, é isso, gente. Gente, é isso, não sei nem como te agradecer, obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Volte sempre. Nós vamos cobrar mesmo para você voltar, porque é bem legal, e é um assunto muito pertinente, porque não tem como não falar de agenciamento de jogador, porque é uma coisa que é do dia a dia mesmo. Aí tem tanta coisa, depois o Guilherme sabe mais uns assuntos mais. É isso, Guilherme? Nossa senhora, olha, não sei nem o que falar para vocês, solta os seus comentários aqui, qualquer pergunta que você tiver, se for alguma coisa específica, a gente pode repassar depois para ele, e aí ele responde, e a gente manda para as pessoas, que eu acho legal. Eu, se fosse atleta, eu ia ter 450 mil perguntas, para saber, porque às vezes não é só de basquete, às vezes é outra modalidade, e também é o raciocínio mesmo. Estou aqui colocando, eu acredito que sim também. Eu acredito que sim, estou chutando. Então tá bom, gente, é isso, sigam as nossas redes sociais, tem muita coisa da hora, a gente, vários pontos de basquete, das redes sociais do Canal Show, como eu já falei aqui, tem mais de 30 entrevistas, gente, com só gente muito, muito incrível do basquete de bola, de quem trabalha na quadra, fora da quadra, no escritório, influencer, a gente tem traz todo mundo, para vocês terem entendimento, do que é o mercado, e como que funciona o basquete. A Live Sports também, que está com a gente desde sempre, muito obrigada meninos, eu estou encerrando, calma, tenham paciência, vai acabar, vai acabar, vai entrar, vai entrar outro programa agora. Ah, então tá bom, então obrigado. Que eles voam, que eles voam. É isso, a KTO, nossa porteraça, como que falou, o QR Code está lá no início do programa, até aqui também. Até aqui também. Aê, Gabriela. Se apareceu aqui, corre lá, porque vai começar a mudar, vai começar, tem W, é assim, eu só estou falando de basquete, porque é porque... É porque tem o suficiente, é a aposta que tem. Porque a gente vai divulgar esportes, os outros esportes divulgam a gente? Mentira, divulga assim. Só quando a galera do Fone veio aqui, quando o Meligen veio aqui, a gente falou o tênis, mas é assim, a gente é barriga. Então tá bom, é isso gente, muito obrigado, com muito amor e carinho. Fábio, obrigado. Muito obrigado, obrigado a vocês. Vamos fazer as meninas, que já estou aqui. É isso. Estou aqui pedindo. Então tá bom, um beijo, até a próxima quinta. Tchau gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.